Líder Supremo do Irã diz hoje que Israel será punido pelo bombardeio que atingiu um consulado iraniano na Síria e matou pelo menos sete funcionários. Então vamos com destaque internacional, falando sobre o líder supremo do Irã, te trazemos a manchete e agora os detalhes. O que ele disse? Israel será punido pelo bombardeio que atingiu um consulado iraniano na Síria e matou pelo menos sete funcionários. Os israelenses negam a autoria do episódio e o chanceler de Israel respondeu, disse que o país vai revidar qualquer ataque. É assunto para a nossa correspondente na Europa, Priscilia Zbeck. Oi Pri, bom dia para você. Já havia, estava no radar da comunidade internacional, essa possibilidade de uma resposta do Irã. O que mais temos de informação com relação a essa declaração do líder supremo do Irã, do país? O que pode vir? Como deve ser essa resposta? Oi Carol, bom dia, bom dia a todos que nos acompanham. O Ayatollah Ali Khamenei, o líder supremo do Irã, então respondeu a esses ataques que aconteceram no dia 1º de abril. Então, só lembrando, como você disse, Israel não confirma a autoria desses ataques, mas porta-vozes das forças de defesa israelense conversaram com o jornal The New York Times nos bastidores e disseram que são os autores desse ataque. Também nessa terça-feira, o Pentágono disse que a avaliação dos Estados Unidos é de que Israel realizou esse ataque. Depois disso, então, veio esse comentário do Ayatollah Ali Khamenei, que disse que quando os israelenses atacam o consulado, é como se tivessem atacado o nosso solo. E ele disse também que o regime maligno cometeu um erro e deve ser punido e será. Segundo as informações do governo iraniano, esse ataque matou pelo menos sete funcionários, incluindo Mohamed Reza Zahed, que é um alto comandante da elite da guarda revolucionária. E, inclusive, essa morte e esse alvo de Zahed é o maior ataque, é considerado o maior ataque ao mais alto comandante iraniano, desde quando o ex-presidente americano Donald Trump ordenou o assassinato do general Kassem Soleimani em Bagdá em 2020. Então, isso também traz uma tensão ainda maior, porque esse ataque mirou alvos que são altos funcionários da guarda revolucionária iraniana. Também seis cidadãos sírios teriam sido mortos, isso segundo as informações do governo iraniano. Depois dessas falas do líder supremo do Irã, também Israel já se manifestou e o ministro dos negócios estrangeiros israelense, Israel Katz, disse que se o Irã atacar diretamente o Israel, Israel vai responder e esse vai ser um ponto de virada no conflito e nas tensões na região. Também o ministro de Relações Exteriores de Israel disse que se o Irã atacar, eles vão operar defensiva e ofensivamente. Eles disseram que não vão iniciar uma guerra contra o Irã, que tem mirado as regiões do sul do Oriente Médio em detrimento do norte, mas que se eles atacarem, eles também vão revidar, então, as trocas de farpas entre Israel e Irã. Só para trazer um contexto, Carol, o Irã é considerado o financiador desses grupos islâmicos radicais, como o Hamas e também como o Hezbollah, que atua no sul do Líbano, ali no norte de Israel, onde também há uma tensão e onde também há troca de ataques desde o início da guerra entre Israel e Hamas no dia 7 de outubro. E também o Irã é acusado de financiar também outros ataques e outros grupos islâmicos, como os ataques que acontecem do grupo rebelde Hutsi no Mar Vermelho, e também esses ataques que acontecem pelo Hezbollah ali nessa fronteira entre Israel e o Líbano. Então, isso já acontece, esses ataques e essas trocas de tensões e de ofensivas já acontecem desde antes da guerra entre Israel e Hamas, desde antes dos ataques de 7 de outubro. Sempre vale lembrar que o Irã é uma república islâmica que é baseada nos preceitos do Alcorã. Ele era uma monarquia até 79, mas depois da Revolução Islâmica, então, essa república foi instaurada. E desde então, o Irã apoia esses grupos islâmicos e está por trás, então, de financiamento de diversos grupos islâmicos e também suspeito de diversos ataques ou de apoiar diversos ataques, inclusive o ataque feito pelo Hamas no dia 7 de outubro, algo que oficialmente o governo iraniano nega. Volto com você, Carol. Obrigada, Priscila, pelas informações, trazendo para a gente o que é notícia nas agências internacionais. Daqui a pouquinho a Priscila volta também monitorando esse assunto. Obrigada, Priscila.